Bom, a ideia desse concerto começou, se não me engano, em 2009, foi o ano da França no Brasil. Na ocasião, eu estava pesquisando um repertório francês para fazer com orquestra. A gente acabou fazendo, naquele ano, um concerto com o Ray Lema, um compositor, pianista e cantor congolês, mas que vive em Paris há mais de 30 anos, e depois com o Richard Gallandot, que é um acordeonista importantíssimo do jazz europeu. Mas a ideia da Edith Piaf ficou na minha cabeça, porque naquele momento que eu estava relembrando artistas populares franceses, a Piaf surgiu como um dos maiores eventos musicais do século XX. Então, eu lembro que um dia eu liguei para a Fabiana Cozzi e falei assim, Fabiana, você pode fazer uma proposta louca? Ela falou qual é? Eu falei, não, eu queria fazer um concerto com canções da Edith Piaf, mas eu sei que você tem um repertório muito mais para o samba, mas eu acho que você ia fazer isso muito bem. Ela falou, ah, estou com vontade de fazer mesmo, tenho pensado nisso. E foi assim, a gente começou a conversar, ela escolheu as músicas, e a gente fez primeiro isso no Festival de Campos do Jordão, se não me engano, em 2009 mesmo. E aí eu prometi para ela que um dia a gente repetiria isso aqui em São Paulo. E esse ano eu consegui emplacar ele aqui na série da temporada do Ibirapuera, Ibirapuera, perdão, e é isso. E é um concerto que eu adoro fazer, acho tudo muito bonito. A Jazz Sinfônica é uma orquestra que tem por função tocar música popular do mundo todo, e eu acho que a Edith Piaf é um dos maiores representantes da boa música popular do século XX. Bom, fiquei claro que muito satisfeita de ter sido convidada para fazer o Edith Piaf, pela admiração que eu tenho por uma das maiores intérpretes do mundo. Agora, eu jamais pensei que fosse cantar em francês, né? Porque há dois anos eu não falava nada de francês. Quando o maestro me ligou, a primeira coisa que eu disse para ele foi assim, poxa, por acaso eu estava ouvindo muito engraçado, eu estava ouvindo o Piaf naquele momento, eu falei assim, poxa, maestro, claro, mas é a primeira pergunta que eu fiz aí, ele foi assim, quantos meses eu tenho para estudar, né? Porque eu não falava francês, e eu contei a ele, eu falei, eu não falo francês, mas eu posso me preparar. E aí eu aceitei o convite, eu tinha quatro meses para a primeira resta, né? Que foi no Festival de Campos do Jordão. Deu tudo certo, o maestro gostou, estou eu aqui. Estou eu aqui fazendo três restas com a Jazz Sinfônica, feliz, mas com uma responsabilidade grande de poder interpretar o melhor que eu consegui, né? O melhor que eu me preparei, esse concerto, que tem canções que a Piaf interpretou, mas tem também duas canções que o Henri Salvador interpretou, que é o Antut de Manège, e Antut de Manège, eu estou vendo todas as da Piaf Minal Amour, Je sais que tu sais, então são essas duas canções que não, Piaf não interpretou, e Joana Francesa, do Chico Buarque, né? No mais, enfim, está tudo quase na ponta da linha. E eu tenho que agradecer, na verdade, muito a três pessoas, assim, que eu acho que me acompanharam, que me ajudaram muito nesse processo. A minha primeira professora de francês, que é do Rio de Janeiro, né? Que é a Loha, que é deul, que é camaronesa. O meu professor de canto, que é o Felipe Abreu, me preparei com ele no Rio de Janeiro também, para a primeira récita, e também para essa. E a minha atual professora de francês, que vive em São Paulo, que é francesa, a Niesse Lafargue. São três pessoas importantíssimas. E o meu médico, que é o doutor André Duprá, porque sem ele, pelo amor de Deus, a gente fica gripada, a gente fica mal, fica estressada, tem que tomar remédio. Então, é isso. E aí, no mais, tem todo o carinho de uma equipe da Jazz Sinfônica, de me dar toda uma estrutura e um apoio para que pudesse realizar o concerto, a minha produtora, enfim. Vai ser uma festa, vai ser bonita. Eu sou uma cantora que sempre ouviu e gosto sempre de descobrir grandes intérpretes, essas que sangram, sabe? Eu sou um pouco dramática, eu fui criada ouvindo grandes intérpretes brasileiras e americanas em especial. Então, eu acho que se tem uma influência é essa escola, né? De se doar no palco, de ser uma voz que se empresta. A Piaf foi uma mulher que se emprestou e que viveu, não só musicalmente, de uma forma intensa, mas ela era aquilo, ela era aquela intensidade, aquele vento, toda aquela tempestade, na vida dela. Talvez eu tenha um pouco essa característica, porque eu costumo ser muito intensa em tudo que eu faço, eu falo de uma forma meio espalhafatosa, meio italiana demais. E essas grandes intérpretes sempre me fascinaram, assim, sabe? Porque quando a gente está no palco, tem muita coisa que a gente carrega até de forma inconsciente, né? A gente está lá para contar uma história e dentro dessa história tem muitas outras histórias que às vezes a gente nem sabe identificar onde é que elas estão, mas elas estão ali. Eu acho que a Piaf é essa intérprete que merece ser reverenciada e sempre lembrada e estudada. Enfim, é essa a influência que ela tem. Então, a Fabiana Cosa me procurou em abril de 2009 para a gente começar a fazer um trabalho de preparação do repertório em francês para uma série de concertos que ela ia fazer com a jazz sinfônica. Eu sou Felipe Hebreu, professor de canto do Rio de Janeiro e ela se dispôs a vir ocasionalmente ao Rio de Janeiro, periodicamente, para a gente trabalhar. Ao mesmo tempo, ela estava fazendo aulas de francês para conseguir se familiarizar mais com a língua e com o texto das canções. E o nosso trabalho foi muito centrado em alguns itens. Na pronúncia cantada da música francesa, que é um pouco diferente da pronúncia falada no sentido de que é um pouco mais formal, até porque a maioria das canções são canções da primeira metade ou da metade do século XX. Quer dizer, não é um francês que se fala hoje, mas é um francês que se falava há 50 ou 60 anos. Então, tem um certo apuro em relação à pronúncia dessas canções. E fora isso, de fazer também com que a Fabiana se familiarizasse com o estilo dessas canções, com o universo dessas canções, que ela passou a ouvir, estudar muito, não só o repertório da Piaf, do Henri Salvador, mas de forma geral. E a gente foi vendo que aquilo foi começando a fazer cada vez mais sentido e de uma dificuldade grande inicial, claro, de alguém que não fala uma língua e de passar a falar um pouco dessa língua. Ao mesmo tempo, eu acho que a coisa mais importante é que as palavras e o texto adquiram um peso interpretativo, adquiram um peso de significação. Acho que isso é a grande dificuldade de quem canta uma língua estrangeira. Não é simplesmente você ser capaz de reproduzir os sons foneticamente, mas é que aquilo faça um sentido poético e musical. Eu acho que isso ela foi conseguindo ao longo desse tempo todo. E essa evolução do primeiro concerto e desses últimos concertos agora, em 2011, eu acho que fica nítida para quem viu os dois e para quem acompanhou o processo. De como ela está mais familiarizada com a parte musical, com a parte poética, com a parte linguística e mais à vontade com tudo isso. e acho que muito importante foi que desde o início o nosso objetivo não era fazer com que ela virasse a Piafrica, porque isso já foi feito, a Marion Cotillard já fez o filme, já ganhou o Oscar, não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo era a Fabiana Cosa cantando um repertório de música francesa, um certo repertório, do jeito dela, mas respeitando, digamos, valores da canção francesa popular. Então, eu acho que a gente fez um trabalho muito interessante, ela ralou muito, mas a Fabiana é FDF, então, eu acho que a gente conseguiu um resultado interessante, bacana, e que ela pode, e acho que isso é orgulhado desse processo todo que ela fez. Obrigado.